E olha só, teve início na semana passada a coleta do Censo Demográfico 2022. O censo é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e é fundamental para conhecer a população brasileira e, claro, também traçar um perfil socioeconômico do país. Mas para entender melhor como funciona e a importância do censo, vamos conversar a partir de agora com a chefe do IBGE em Sergipe, a Adriane Almeida do Sacramento, que já está aqui comigo. Bom dia, Adriane, seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral, trazendo aí todas as informações desta primeira semana do censo, né? Bom dia. Bom dia. Então, a gente começou essa semana, no dia 1º de agosto, a coleta do censo, né? Dá para fazer já um balanço de como é que foi a recepção? Porque tem uma grande preocupação, né? Porque o trabalho do censo, claro, depende de que as pessoas recebam o recenseador, responda ao questionário. Então, como é que foi? Qual é a avaliação dessa primeira semana aqui no Estado? É, a gente percebe que a população já está mais aceitando, né? Acho que a gente trabalhou muito a divulgação dos nossos recenseadores, a forma como eles iam estar vestidos, toda a segurança que a gente passou de identificar os nossos funcionários, nossos servidores, para que a pessoa tenha segurança, né? A pessoa mais responsável pelo resultado do censo é a população, né? Então, a pessoa tem que responder o questionário para que a gente tenha sucesso no nosso trabalho. E a gente percebe que a gente tem visto os nossos recenseadores na rua, que as pessoas têm comentado, que as pessoas às vezes questionam até alguns colegas, ah, chegou uma moça lá, eles pedem para identificar, para saber se realmente é o servidor do IBGE. Então, a gente consegue ver que teve, sim, uma recepção boa, graças a Deus, e o nosso trabalho está conseguindo andar. E vai andar, né? E a gente lembra, aqui em Sergipe, são mais de 700 mil domicílios que serão visitados pelos recenseadores. Qual é o montante de gente trabalhando para atender toda essa demanda para visitar? Porque é um trabalho de formiguinho, né? Sim, sim. Então, nós temos que ir em todos os endereços, né? Através do endereço é que a gente consegue aplicar o questionário e identificar a quantidade de pessoas, de moradores de cada domicílio. No estado todo, a gente tem cerca de 1.900 recenseadores, além dos nossos supervisores, que também são temporários, que ajudam o trabalho desses recenseadores, os nossos servidores efetivos. Então, é um número de pessoas muito grande para que a gente consiga aplicar os questionários. E nessa primeira semana, a gente já fez um balanço, acho que a gente já conseguiu recensear cerca de 10% da população. Acho que o Sergipe é um dos estados que, proporcionalmente, mais recenseou. Então, a gente está com um trabalho bem produtivo. Que maravilha! Então, 10% já da nossa população já recebeu os recenseadores, já respondeu esse questionário. Um questionário que é respondido em torno de 4 ou 5 minutos é uma coisa bem rápida, não leva tanto tempo. Mas aí eu te aproveito para saber também quem pode responder a esse questionário. Então, qualquer morador do domicílio, né? A gente aconselha que ele tenha mais de 16 anos, mas a partir dos 12 anos, às vezes, tem um adolescente que já possa ter esse conhecimento, ele pode responder o questionário. Então, basta um morador do domicílio. Então, às vezes, as pessoas pensam que passa o dia, estou trabalhando, mas tem alguém em casa, essa pessoa já respondeu e, por acaso, não comentou em casa que o IBGE esteve lá e a pessoa acha que não foi recenseada. Mas, na maioria das vezes, o domicílio dele já foi recenseado e as informações já foram passadas. Como são informações básicas, que a maioria dos moradores, dos parentes conhecem, então, uma pessoa com mais de 16 anos, tranquilamente, consegue responder o questionário. E é importantíssimo esse trabalho, né, Adriane? Porque é por meio desses dados, dessa pesquisa que o IBGE realiza, que a gente pode conhecer quem somos, quantos somos, onde vivemos. E daí, servir de base esses dados para tantas outras pesquisas, para tantas outras estatísticas, para políticas públicas, para o desenvolvimento do nosso país. Sim, com certeza. Eu acho que a gente só consegue fazer qualquer tipo de trabalho, seja política pública, seja até investimento privado, se você conhecer a sua região, conhecer quem são os moradores. A gente percebe que tem, até o professor Kleber, uma vez, deu uma palestra para a gente lá no IBGE. A gente tem, por exemplo, em Aracaju, bairros diferentes. A gente tem o bairro São José, que é um bairro mais envelhecido, então, ele precisa de investimento mais na área de saúde. A gente tem bairros que tem uma população mais jovem, de criança, que aí precisa mais de investimento de creche. A gente também faz avaliação da questão econômica, então, investimentos privados. Tem os estudantes, os pesquisadores, que esses dados do IBGE, eles são fundamentais para você fazer sua pesquisa, seu TCC, sua dissertação, de mestrado. Esses dados, eles estão à disposição da universidade, dos pesquisadores, então, é um conhecimento super importante para qualquer cidadão. Com certeza, o IBGE é a nossa grande fonte de pesquisa, de informações, quando a gente quer saber sobre a população, quando a gente quer saber sobre uma cidade, sobre quem são as pessoas dessa cidade. Então, o IBGE é, sim, uma das principais fontes de pesquisa e de informação para estudantes, para governos, para todo mundo, né, Adriane? Agora, lamentavelmente, a gente teve aí já nessa primeira semana episódios de violência, recenseadores que foram vítimas da violência. E eu aproveito também para que você comente aqui, porque o equipamento levado, o celular, ele é rastreado, então, a pessoa que pegou, não vai utilizar aquilo ali para nada. Sim, na verdade, elas estavam trabalhando e, por estar na rua, acabaram sendo expostas a um assalto. E, na verdade, o assaltante, eles levou todo o material que a pessoa estava na mão, que elas estavam na mão, inclusive o equipamento do IBGE, além do material pessoal deles, dela, a pessoal. Enfim, esse equipamento do IBGE, ele é um patrimônio público, né, isso é bom deixar claro, né, não pertence àquelas meninas ou à pessoa que foi assaltada. Eles são rastreáveis, eles não têm valor de mercado, porque o IBGE, quando faz a aquisição desse equipamento, ele faz de uma forma que usa exclusivo para pesquisa. Então, ele tem uma série de bloqueios que não têm nenhum funcionamento. Então, ele não tem valor de mercado, são rastreáveis, as informações também são criptografadas, então, ninguém tem acesso ao que tem dentro. Se, caso, não tenha havido transmissão dos questionários, por exemplo, ninguém vai ter acesso. E, no primeiro momento que a pessoa fizer qualquer utilização, a gente consegue, remotamente, apagar todas as informações do equipamento. Por ser um bem patrimônio público federal, cabe à Polícia Federal fazer investigação. E, sim, a gente tem todos os códigos de cada equipamento e, através do e-mail, é possível, sim, rastrear a localização dos equipamentos. E isso vai ser providenciado e a investigação vai correr junto à Polícia Federal. Olha que situação! Olhem que enrascada você se envolveu. Pegou um equipamento que não vai ter serventia nenhum para você, que não tem valor de mercado, vai ser rastreado, meu filho, pela Polícia Federal. Olha só onde você foi se meter. Então, fica esse alerta aí. Deixa o recenseador trabalhar, rapaz. Está fazendo o trabalho, é bem para a população. Então, você é cidadão, você faz parte dessa pesquisa, dessa contabilidade que é feita pelo IBGE. Então, deixa o recenseador trabalhar em paz. E você, que está em casa, abre as portas para o recenseador, que eu sei que tem uma dificuldade quando chega em condomínio, né? Sim, a questão do condomínio é aquela barreira física de acesso, né? Uma casa de rua, a gente toca a campanha e a pessoa vai atender e você consegue falar com o morador, explicar o morador exatamente o que é que você está fazendo ali. No caso do condomínio, tem o acesso do porteiro, existe uma série de regras e às vezes o morador diz, não, não sei quem é, não viu. Então, o que a gente tem feito? Primeiro, a gente tem tentado entrar em contato com os síndicos, com os condomínios. A gente tem feito panfletos explicando o censo, pedindo para os condomínios colocarem nos elevadores. Estamos agora imprimindo as fotos do recenseador e do supervisor que vai trabalhar naquele condomínio para deixar exposto também no elevador para a pessoa ter mais segurança de quando chegar, identificar que aquele é o recenseador do IBGE. Então, não tem chance de outra pessoa entrar no condomínio. Qualquer alteração de entrevistador, a gente faz novamente o comunicado e aí deixa o morador combinar com o recenseador o melhor horário para atender a forma como ele quer responder o questionário e ficar à disposição do condomínio e dos moradores para responder o questionário. Muito bem. Vai até quando essa parte de coleta de informações? Até 31 de outubro a gente encerra a coleta. Em novembro a gente faz análise, vê as falhas que podem ter ocorrido durante o percurso e durante as entrevistas. E a partir do início de dezembro a gente já começa a divulgar algumas informações, as básicas. População, população por município, tão importante para o FPM dos municípios, sexo, masculino, feminino, umas informações básicas que já dá para ser divulgada porque como nossa transmissão é online, a gente já faz, logo a gente já consegue divulgar logo no início de dezembro. Que maravilha. Então, com certeza, antes mesmo de dezembro, a Adriane deve voltar aqui para trazer mais informações aí, mais balanços sobre esse censo demográfico 2022. Muito obrigada pela sua participação, por estar aqui trazendo todas essas informações. Obrigada por ter essa oportunidade de a gente estar aqui falando mais uma vez sobre o censo. É isso.